Tivemos o dia 7 de setembro no Brasil, onde além de comemorar o dia da independência do nosso país, tivemos diversas manifestações, seja para a direita ou para a esquerda, e me perguntei qual é a pátria dos seguidores de Jesus Cristo, para qual lado devem se posicionar ou quem devem defender, pois vivemos num mundo tão polarizado que uma simples menção aqui nesse podcast poderia te fazer desligar ou te fazer amar sem nem mesmo ouvir o conteúdo. Então, não irei citar nomes políticos, nem deixar minha posição clara no começo, mas com certeza você no decorrer do podcast vai entender qual lado eu defendo. Eu me chamo Gedrian e vamos ter esse bate-papo aqui no Espiritualidade Artesanal. Para sermos bons seguidores de Jesus, precisamos voltar no tempo e ver como Jesus se comportava em situações similares, para podermos copiar o seu modo de agir, ser e pensar, para fazermos iguais. Então, numa situação descrita no Evangelho de Mateus, diz assim, Mateus 22, versículos do 15 ao 21 dizem, Então, os fariseus se reuniram para tramar o modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns de seus discípulos junto com os partidários de Herodes para se encontrarem com ele. Disseram, Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora, diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disto. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia da sua má intenção e disse, Hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse, De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Você consegue notar que tentaram envolver Jesus numa discussão política, onde, mais do que um salvador dos seus pecados, os judeus buscavam um salvador social, político e até mesmo militar para livrá-los das mãos dos romanos, que dominavam o mundo civilizado conhecido na história. Mas Jesus, em vez de perder o seu alvo, ele simplesmente diz para dar o que é de César a ele e dar o que é de Deus a Deus. Se tornando uma resposta muito popular, mas pouco aprofundada, pois nesse conceito não estamos mais falando somente de moedas ou dinheiro, mas sim de destinar o que é devido a cada lugar, dando brecha e abertura aos seguidores modernos de Jesus tomarem escolhas incoerentes com o que Cristo pregava, pois se o que é de César for o oposto do que é de Deus, você não pode priorizar César acima de Deus, muito menos achar que pode conviver com os dois juntos, pois a luz e as trevas não andam lado a lado, elas disputam espaço e poder dentro de você. Mais à frente, o apóstolo Paulo dá diversas advertências à igreja de Coríntios e usa a frase, vocês teriam que sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo, no final do versículo de 1 Coríntios 5, versículo 10, mostrando que teríamos que conviver com pessoas descrentes, que fazem o que suas vontades impulsionam, onde estaremos constantemente sendo assediados pela vontade de fazer o que todos fazem, fazer o que é certo aos olhos de todos, fazer o que todos dizem que é certo, até mesmo quando se trata de orientação política, pois o apóstolo Pedro usa uma frase que virou até mesmo um jargão que diz, Atos 5, 29 Pedro e os apóstolos responderam, devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana, e Pedro não está falando de considerar um conjunto de ações e tirar um percentual, e ver se 90% está agradando a Deus, então podemos esquecer os 10% que induzem ao pecado, ódio ou ganância, não, Antes, obedecer a Deus envolve julgar item a item, ação a ação, palavra a palavra, e verificar se cada passo que damos estamos obedecendo a Deus, não se contentar com uma parcela de erros, pois existe uma outra parcela de acertos, isso não é obedecer a Deus, isso é ser conivente com o pecado, no meio político, outros implantaram sistemas que se assemelhavam com as ordens de Deus, mas no final das contas, não passavam de interesses próprios, onde levavam a destruição e a imposição de vontade sobre os outros, eu mencionei as cruzadas, mas você deve ter lembrado de algum outro governo, vivemos nesse mundo, mas não somos daqui, precisamos trabalhar, viver e amar, todos que Deus nos permitir nesse mundão criado pelo Pai, mas não somos dessa pátria, seja ela o país que for, somos de um reino eterno, que quando estivermos lá, iremos ver o quanto o nosso tempo aqui foi ínfimo, pois o que é 100 anos diante da eternidade, Jesus Cristo ressuscitou e disse que iria providenciar a morada para nós com o Pai, eu não troco a eternidade pelo passageiro, e desejo o mesmo para você, muito obrigado pelo tempo que passamos juntos, Deus te abençoe e até mais.